Para o trabalhador, crise financeira costuma ter outro nome, desemprego. Foi assim para algumas pessoas no ano passado. De acordo com o Diese, 2009 fechou com um saldo negativo de 45 mil vagas em seis das sete maiores regiões metropolitanas do país. Mas seria incorreto afirmar que esta crise afetou profundamente o mercado de trabalho. O emprego como um todo parou de crescer, ficou praticamente estável em relação a 2008, no ano de 2009. Mas ele revelou um crescimento ainda do setor de serviços e da construção civil, uma queda pequena no comércio e uma queda maior do setor industrial. Dados do Ministério do Trabalho mostram um panorama mais positivo. O levantamento do Caged, que leva em conta demissões e contratações no país com carteira assinada, indica que mesmo com a crise, 2009 fechou com um milhão de novas vagas criadas. 4% a mais que em 2008. Resultado do desempenho razoável da economia brasileira, mas também da disposição do trabalhador em negociar. Em tempos bicudos, é melhor ganhar menos que ficar sem emprego. As partes reagiram no sentido de atenuar o efeito da crise, reduzindo jornada de trabalho, reduzindo salários, utilizando banco de horas, fazendo tudo o que era possível para evitar uma dispensa ainda mais acentuada. Para este ano, as expectativas são bem melhores. O número de vagas deve aumentar na esteira da recuperação econômica. Uma boa notícia, sem dúvida, mas o país ainda precisa enfrentar problemas estruturais relacionados ao mercado de trabalho. Como, por exemplo, a falta de mão de obra especializada. Em alguns setores, como a indústria, por exemplo, pode ocorrer um problema raro no mercado de trabalho. A sobra de vagas. Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, mostra que isso deve acontecer principalmente no Nordeste e no Sul do país. Toda vez que o Brasil tem um PIB que cresce 4,5% ou mais, a falta de qualificação aparece, não é? Então, já está faltando muita mão de obra, não só qualificada, mas também semi-qualificada e até não qualificada, na construção civil, na exploração de petróleo, na indústria de transformação de um modo geral. É chamado o problema bom, não é? Porque nós temos a vaga e não tem o profissional preparado. E quem pode se aproveita desse bom problema. Com a expectativa de criação de 2 milhões de empregos no ano, Keyla quer logo agarrar o dela. Sem trabalho há pouco mais de um mês por conta de cortes relacionados à crise, ela já saiu do Centro de Apoio ao Trabalhador mais animada com a possibilidade de conquistar uma nova vaga. Hoje em dia eu posso constar que está bem melhor para você procurar emprego, você conseguir alguma coisa. Então, estou indo.